E já está aqui na nossa bancada, Leandro Duarte, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogelinho. Diretamente de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Ô, coisa boa. Muito obrigado por ter vindo, viu, querido? Imagina, eu quero agradecer. Aliás, mandar um beijo grande, que eu sei que nós temos uma boa audiência lá em Nova Iguaçu. Muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando. Leandro, aqui a gente, primeiramente, já passa o álcool em gel, né, como pede o momento. Tem que se cuidar, isso aí. A gente tem que se cuidar e aqui nós estamos tomando todos os cuidados, né, e todas as medidas preventivas, tá, gente? Leandro, o que você traz pra nos ensinar aqui, que é um misto de técnicas? Isso, então, a gente vai usar uma pintura decorativa em tela. Certo. E vai aproveitar também caixote de feira pra fazer uma base nela que serve como porta-retrato, porta-chave, cabideiro, o que a pessoa quiser. Porque o floral é uma coisa bem neutra, né, pode ser usado em qualquer ambiente, quiser botar no banheiro pra pendurar a toalha. Verdade, boa dica. E é aquela peça que, além de decorar, ela se torna bem útil, né? Bem útil, verdade. Então, bora começar aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu fiz o risco, eu desenhei esse risco aqui. Num papel de seda. Num papel de seda, qualquer papel, né? Certo. Eu transferi pra tela com o auxílio de um carbono. Aqui eu já trouxe um pouco adiantado, porque a gente vai estar usando a pasta para modelagem da Acrilex. Segura um pouquinho, bantei a mão parada aí, só pra gente mostrar, ó. Qual que é esse produto? Pasta para modelagem. Pasta para modelagem da Acrilex. Perfeito. Então, é um material muito versátil, ele tem uma resistência muito boa, né? Tá. E é ideal. O que é que acontece? Eu fiz o risco, eu já pré-adiantei alguma coisa. A gente vai utilizar um saco de confeitar bolo. Isso é de confeitaria. De confeitaria, isso. Ah, que interessante. Com o biquinho redondo, aquele biquinho menorzinho. Sei. Você só colocou a pasta aí dentro, é isso? Coloquei a pasta aqui dentro. Tá. Coloquei a pasta e é bem tranquilo. A dica que eu dou nesse momento aqui é você fazer movimento leve e contínuo, né? Tá. Então, eu vou começar aqui a fazer uma parte pra explicar pra você, ó. Vamos mudar aqui de leve. Vamos ver. Ó, deixa eu ter uma visão boa. Vou torcer aqui... Tá confortável assim pra você? Deixa eu virar só mais um pouquinho. Se você quiser virar, pode virar, fica até melhor pra nossa imagem. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Olha lá. Apertando aqui, saindo. Certo. Eu venho trazendo. Olha aí. Quer ver? Segura um pouquinho aí, Leandro. Segura um pouquinho aí. Segurar? Deixa eu só... Pega esse baldinho aqui. Ah, sim. Passa ele pra cá. Tá ótimo. Assim eu vou ajudar meu amigo lá, né? Ficou bom assim agora? Ficou bom? Vai. Então, vamos lá, ó. Qual que é o segredo pra ficar com esse traço perfeito aí, hein? Então, a gente vai puxando. Às vezes a gente foge um pouquinho do risco, né? Mas não tem problema, não. Porque o risco é só uma referência. Gostei disso, hein? Que demais! Eu sempre trabalho assim, ó. Seguindo uma linha, paro aqui. Posso fazer essa linha aqui? Pode. Deixa eu ver se é fácil mesmo. Será que eu vou trazer pra cá? Rapidinho. Eu vou bagunçar isso daqui. Isso aqui não tava combinado, não. Mas eu fiquei com vontade de fazer. O importante é a pressão, é isso, Leandro? Isso. Manter aqui bem torcido. Aí você vai apertando, encosta aqui e vai puxando. Certo. Isso aqui na confeitaria, o pessoal... Vou segurar aqui pra você. Usa pra fazer aqueles detalhes, né? Isso aí. Olha lá, ó. Que legal! Pode ir apertando. Olha que demais! E é legal que essa linha vai servir como referência pra você não borrar o outro lado, né? Fui bem, professor. Ótimo, perfeito. Cadê os aplausos aí pra mim, porra? Um detalhe assim a mais... Ah, eu vou deixar o aplauso primeiro. Pronto, pronto. Um detalhe a mais seria pra fazer um pouquinho de barulho. Você bater... Certo. Na bancada até ela sentar um pouquinho. Tá vendo que aqui ela tá bem assentadinha? Porque eu fiz isso. Eu bati... Você quer achatar. Você não quer esse relevo aí arredondado. Isso aí. Ah, então ela achata só de... Como é que é? Pode fazer aí. Pode fazer barulho. Não tem problema não. A gente vai batendo. E ela vai assentando. Aí ela vai ficando até um formato mais perfeitinho, né? Gostei disso. Vou bater mais senão vai quebrar a bancada. Não, tudo bem. Esse, o pestilo da flor, a gente não vai pintar diretamente com a tinta. Então seria isso daqui. Espera a secagem dela 24 horas. Certo. É um material flexível que você pode apertar do outro lado. Apertar aqui que não quebra, não quebra nem racha. É perfeito. Olha, que ótimo. Aí eu já tenho aqui... Você já trouxe um seca, a gente tem que esperar a secagem, não é isso? Isso. Já tá seca 24 horas. Tá. O que eu fiz aqui, Rogerinho? Eu dei duas de mãos de tinta acrílicolo branco de titânio. Tá. Segura aí pra gente mostrar, Leandro, por favor. Essa é uma tinta própria pra pintura em tela. Pintura em tela. Tinta profissional pra tela. Não sei se deu pra gente mostrar. Como é que é? Acrylic Colors Tinta Acrílica. Ah, ela é acrílica. É acrílica. Essa é acrílica. Tá? Certo? Olha lá, ó. Dá acrilex também, né, gente? Perfeito. Quando a gente pensa em tinta, é acrilex mesmo. É, tinta perfeita. E aí, o que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? Então, eu dei uma de mão da tinta. Só passou. Passei uma de mão com pincel. Eu usei esse pincel de cabo amarelo número 22, da série 054. Tá. Da acrílex também. Perfeito. Passa normalmente assim. Não tem muito mistério. Você pode fazer movimento em X, movimento cruzado, movimento... A vontade. Só pra servir de uma base aí pra pintura. Isso. E o importante é que ela é uma tinta um pouco pastosa. Não botar em excesso pra não ficar a marca do pincel. Aí você vem puxando uma direção só. Como a gente aproveitar o desenho da flor, aí pega a fluidez da anatomia dela mesmo, puxando assim. Perfeito. Depois eu dei dois de mãos de tinta. De tinta branca e titânio. Agora a gente vai começar a fazer o sombreado. Tá. Eu vou utilizar aqui um pincel um pouquinho menor. Esse aqui é a numeração 6. Certo. Vou pegar aqui o amarelo pele. Também da acrylic colors. Acrylic colors. Certo. Eu vou sombrear um pouco aqui embaixo. Tá. Olha aí. É uma pintura fácil, hein? Muito fácil. Não é? Extremamente fácil. Vou pegar mais um pouquinho. Acho que todo mundo que tá em casa vai conseguir fazer mesmo. Aqui eu vou fazer outro sombreado. Olha lá. Quem nunca pintou tela, hoje vai pintar uma tela, hein? Gostei. Perfeito. Sabe qual o ideal legal disso daqui? É que você pode borrar pra fora que não tem nenhum problema. Ah, é uma pintura livre. Livre, livre. Não precisa ser certinha. Não certinha. Porque o máximo cuidado que a gente vai ter depois é fazer esse contorno de fora. Eu vou usar o marrom Van Dijk. O marrom Van Dijk é mais escuro e vai cobrir toda o borrado que foi pra fora. Então é bem tranquilo. Vou pedir só pra você quiser pra descer o risco e o carbono. Só pra gente ter uma imagem aí perfeita. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é continuar fazendo sombreado e depois a gente vai partir pra esse miolo. Olha lá, você já adiantou aí. Isso. Aqui embaixo eu usei o... Deixa eu lembrar aqui, que eu sempre esqueço o nome da tinta. O vermelho Veneza. São tantas cores que a gente esquece mesmo, né? Vermelho Veneza. Certo. E aqui em cima agora eu apliquei também o amarelo pele em cima. Tá. Fiz meio que um esfumaçado. Ele vai se desfazendo, misturando com o branco ali pra cima, né? Pra ficar suavizado. E agora eu tô pegando o sombra natural, a pontinha do pincel. Tá. Você não precisa nem ficar limpando, lavando o pincel toda hora. É só você pegar e tirar um pouquinho do excesso da tinta anterior numa folha de papel. Certo. Aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Puxando aqui. Aqui tem um pestilho no meio. Eu vou respeitar ele pra depois a gente poder pintar ali de forma tranquila. Tá. Ó, eu venho pegando a pontinha do pincel e venho puxando. Tranquilo, né? O ideal aqui seria esperar secar um pouquinho e dar uma segunda de mão das mesmas tintas. Tudo numa segunda de mão pra poder preencher bem, né? Não ficar nenhuma falha. A gente tá fazendo um pouquinho rápido aqui, mas em casa o pessoal tem todo o tempo do mundo, né? Verdade. E é bacana que vai relaxando, né? Fazendo essa pintura você vai relaxando a mente, todo o corpo. É bom demais. E agora, Leandro? Então, eu vou escurecer mais um pouquinho esse miolo. Vou pegar aqui o sombra queimada. Na ponta do pincel, não precisa nem lavar nem nada. Eu aplico aqui, desse lado. E eu venho puxando. Só pra fazer esse degradê das tonalidades. Tá. Como eu expliquei, né? A gente teria que esperar dar duas de mãos secar pra poder continuar. Agora a gente vai partir já pro miolo. O piscito da flor. Vamos lá. Eu vou usar aqui agora, esse pincel aqui, que é o número 10 da Acrylex, da série 057. Perfeito. Agora eu vou pegar o amarelo escuro. O amarelo escuro. É isso? Isso aí. Tá. Já vamos fazer, então. Aqui, ó. A gente vai preencher. Esse detalhe. Esse detalhe aqui. Isso é muito rápido, essa pintura. É fácil mesmo, hein? Muito fácil. Olha. Olha no vídeo como valoriza, como já cresce. É um copo de leite, né? É um copo de leite. Copo de leite faz sucesso, né? Igual eu falei, o ideal é esperar secar, dar uma segunda de mão. Mas agora o que a gente vai fazer, ó. Vai usar a técnica do pincel dupla carga. De um lado ele já tá sujo com o amarelo escuro. Certo. Vamos pegar aqui um pouquinho do sombra queimada na pontinha do pincel. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Certo. Aí eu vou colocar aqui pra fazer um sombreado desse lado do pestilo, ó. Eu vou subir aqui, ó. Mantendo sempre as cores nas suas devidas posições. Certo. Sombra queimada desse lado e o amarelo do outro fazer um degradê. Aí eu vou, vai e vem, pra fazer esse sombreado. Aqui embaixo... Olha a sombra. Olha que lindo. Aqui embaixo eu venho aqui, ó. Escureci um pouquinho essa base. Tá. Vou pegar aqui um papel só pra tirar o excesso da tinta. Que maravilha de pintura, hein, gente? Vamos agora projetar, Rogerinho, uma sombra pra cá. Vou pegar aqui o sombra natural, um pincel. E como valoriza esse efeito que a gente fez com a pasta de modelar? Eu tô impressionado. É, é muito tranquilo de trabalhar essa pintura. Aqui, ó, vou fazer uma sombra projetada, ó. Vou botar aqui, vou puxar aqui pra baixo, ó. Pra base. Pra criar uma sombra do pestilo jogado em cima da... Ah, isso é importante. Do corpo do copo de leite, né? Já trabalhamos toda a sombra? Basicamente, sim. Agora vamos pra luz? Vamos, vamos pra luz. Tem um pequeno detalhe de luz ali, né? Tem sim. Porque uma pintura perfeita é aquela que tem a luz e a sombra bem feita, não é? Isso aí. Isso aí, verdade. Dá profundidade, né? Qual que você pegou aqui? Você pegou o... Eu vou te ajudar aqui nas cores. Tá, é o branco incandescente, se não me engano, né? Isso, isso mesmo. Branco... Branco iridescente, é isso? E é incandescente, né? Incandescente, que fala? Isso aí. Chique, hein? Bonito. A gente faz só uma sujeirinha. Uma sujeirinha. Foi tão rápido, vocês viram aí de casa? Eu nem esperei, né? Deixa eu pegar aqui de novo, ó. Você pega, coloca um pouquinho aqui na ponta. Eu venho aqui, tiro o excesso. Aí em casa, vocês com o tempo, vocês podem ir fazendo com todo carinho, ó. Eu posso voltar aqui no amarelo escuro e dar uma suavizada pra integrar uma cor na outra. Certo. Entendeu? Aqui tá borradinho, não tá? Então depois a gente vem com o branco, digitando, a gente vem acertando, um borrado. Certo. E a pintura da tela já tá pronta. Tá pronta. É isso? Encerramos essa. Só o fundo você pintou com... Então o fundo, eu tenho aqui o já adiantado. Vamos passar pra adiantar. Vamos lá então. Joga aqui. Você ainda vai pintar madeira? É, eu vou explicar como é que faz, é bem tranquilo. Vamos lá. Então o fundo eu passei o marrom Van Dyck, dei duas demões. Fundo bem escuro, gosto assim porque daí sobressai. O macete é você pegar o pincel menorzinho, você vem fazer todo o contorno com carinho e depois você usa o pincel maior pra poder fazer, abranger as partes maiores da tela pra tu ganhar tempo, né? Perfeito. Faz na lateral. Então basicamente ela tá pronta. A tela está pronta. Tá pronta. Aí eu fiz uns detalhinhos, Rogério. Que é o seguinte. Eu usei aqui o ouro incandescente. Aquele licorado tem essa linha de cores mais vivas, né? Mais voltada pro metal, tem o ouro, tem o prata, tem o cobre. Deixa vivo, né? Deixa bem vivo. Aí vou fazer um arabesco. É só você apoiar o pincel aqui em movimento bem solto. Olha. Impressionante, hein? É bem tranquilo, ó. Olha aí. Agora eu vou fazer mais um outro virado pra cá. Preencher esse fundo, né? É. Dá um detalhezinho que vai fazer uma diferença, né? Que maravilha! Então a dica da madeira. Qual que você vai trazer? Ah, só mais um cheio aqui, ó. A gente aqui vai usar a tinta 3D. Tá. Olha, um misto de técnicas, hein, gente? Bater aqui um pouquinho, porque pra ela descer. Certo. Desceu. Ó, vou apoiar aqui, apertar e puxo. Apoio aqui, aperto e puxo. Demais. Depois é só assinar com pincelos em filete. Importante assinar. Tem que assinar o beijar. Vamos pra parte da madeira? Vamos rapidinho pra madeira, então? Então vamos lá. Ficou lindo, hein, gente? Faço prazer. A parte da madeira também é super simples. Ah, adoro o betume color. Demais, né? Adoro. Então, eu utilizei aqui um caixote de feira. Eu simplesmente não precisei cortar nada, assim. Eu só cortei essa parte aqui, que essa parte do caixote é aquelas caixotes de frutas. Que é mais fininho, né? Mais delicadinho. Então, eu peguei aqui. Eu só desmontei. Tem esses grampos, a gente tira com o auxílio de uma chave de fenda. Tá. Nesse caso aqui, eu parafusei. Certo. Você pode pregar também em casa. Pode trazer um pouco mais pra frente. Isso aí. Parafusei. E agora? Ela vem cheia de farpa, né? Tem gente que tem sorte de contar um caixote mais limpinho. Eu ia falar, esse seu tá muito bonito. Você deu uma lixada, né? Lixei. E tô mais farpinho no dedo, mas tudo bem. Faz parte, né, Leandro? Faz parte. Eu utilizei aqui, ó, lixa numeração 80, que é a lixa para desbastar. Lixou normalmente. Depois, para o final, eu vim com uma lixa mais fina, que é a 150, para alisar um pouquinho. Tá. Agora, a dica é o betume colors. Essa cor que eu utilizei foi a cor Nogueira. Ah, é a cor que eu uso também. É, é muito bonita, né? Ficou bem próximo à madeira. Olha lá. Eu botei com um pouquinho de água. O betume colors, você pode seguir ele tanto com o mídio acrílico, mídio gel para matizar, quanto a água, né? Botei só um pouquinho mesmo. É a base de água, né? É a base de água. Tá. Não tem cheiro forte, né? Bem tranquilo. Você vem e aplica. Tá vendo, ó? Olha como já dá um efeito, hein? Fica lindo. Você vem e aplica na peça toda. Não vou aplicar para poder economizar aqui o tempo. Tá. Depois de seca, eu peguei a lixa de acabamento, a 150, e vim de uma desbastada. Tá. Olha só. Que até realça a madeira, né? Realça a madeira. Fica lindo. Dá esse efeito de envelhecido. Olha lá. Tá? Mas você vem desbastando conforme o sol. E depois? Só envernizar? É. E depois você pode tanto utilizar a serincolor ou o próprio Acrifix. Que é ótimo. Isso. Veriz em spray maravilhoso. Ou até o acrílico, verniz acrílico brilhante, que é a base de água, né? E aí você já colocou os ganchos, você já tem um porta. Olha, para colocar na porta de casa é legal, porque daí você chega da rua, ainda mais agora nessa situação que nós estamos, né? Você já pendura a roupa, já pendura a máscara, já pendura tudo que embaixo ali tem os ganchos. Então é só você colocar ali e pronto. Já tem um quadro lindo. É. Leandro, vamos passar os seus contatos para todo mundo te acompanhar, todo mundo te seguir. Espero que tenha sido uma boa viagem para você estar aqui. Espero que você volte mais vezes, viu? Ah, se chama a torteira. Porque eu adorei as dicas, o aprendizado. Olha o trabalho dele, gente. Que trabalho fantástico. Um grande artista, certamente, viu? Parabéns. Obrigado, Rogelinho. Você é muito talentoso. E mandar beijo para Denise e Emery e para Mamico, né? Para Denise e Mamico. Que estão assistindo a gente lá, nossas amigas em comum. Isso aí. Minha família, meus amigos, sempre estão me apoiando. Alô, Nova Iguaçu! Um beijo para todo mundo do Rio de Janeiro. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Obrigado a você. Obrigado.